Por que as pessoas estão tão polarizadas? Por que isso está acontecendo? Isso é bom ou ruim? As pessoas hoje em dia estão muito polarizadas, principalmente em relação à política, mas não apenas a isso. O pessoal da esquerda geralmente vê o pessoal da direita como a representação do mal e o pessoal da direita vê a esquerda como a representação do mal. As pessoas estão passando dos limites do absurdo para defender as suas ideologias. E nesse vídeo eu vou explicar por que isso está acontecendo e se isso pode trazer alguma coisa boa. E falar para o pessoal sobre como se policiar, como não se deixar contaminar por essa guerra ideológica que só aumenta cada vez mais. E como se não bastasse a simples divisão entre esquerda e direita, também existem subdivisões dentro da esquerda e da direita, de pessoas que defendem o mesmo lado político, mas têm opiniões divergentes, que discordam em coisas menores. Existe também a divisão em classe, etnia, gênero, sexualidade, time de futebol, amantes de Todd, amantes de Nescau, gente que fala bolacha, gente que fala biscoito. É uma bagunça. É claro que esses dois últimos exemplos que eu citei é só de brincadeira e são inofensivos, mas conta como divisão também. Antes de continuar eu só queria lembrar vocês de deixarem o like aí, porque muita gente deixa para dar depois no final e acaba esquecendo, então já deixa agora para não ter risco de esquecer. Isso é importante para ajudar no crescimento do canal. Para vocês não custa nada, um cliquezinho, mas para mim... Quem quiser ajudar o canal também fazendo uma doação, quiser mostrar uma gratidão pelo trabalho, contribuir com qualquer valor, 5, 10 reais, pode ajudar também pelo Apoia-se. É só clicar no card que vai aparecer aqui ou no link da descrição. Bom, se você é espiritualista, você com certeza sabe o que é a transição planetária. Se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando. Embora o foco do vídeo seja mais sobre a data limite, que já passou e já é um assunto desatualizado, mas ainda assim é importante. E também nesse mesmo vídeo eu explico a transição planetária, então quem tiver interesse eu vou deixar aqui também. Embora eu acredite que mais de 90% das pessoas que estão assistindo sabem o que é transição planetária. Sendo assim, esse é o principal motivo de tanta dualidade, tanta divisão, tanta treta, a transição planetária. Basicamente a consciência coletiva está passando por uma mudança muito radical. A consciência coletiva mais do que nunca está conectada e o planeta está mudando de dimensão. no que diz respeito à consciência. E essa mudança traz consequência, como conflitos. O mundo está mudando e no futuro não vai ter mais espaço para esses conflitos, para essas divisões. Então a galera está colocando tudo para fora agora, enquanto pode. Está extravasando, está vivendo o limite do separatismo, do mundo como sendo um lugar conflituoso. É claro que existem fatores sociais e psicológicos envolvidos também. como o fato da internet facilitar esses conflitos e essa propagação de ódio. E também o fato das pessoas estarem mais frágeis psicologicamente hoje em dia, tendo crises de depressão, ansiedade, entre outras coisas, e se deixando serem dominadas pelo ego. sempre querem ter razão em tudo. Hoje em dia também, qualquer coisinha que as pessoas falem ofende. Enfim, mas esses fatores não são a causa, e sim a consequência da transição planetária. Sabe, quando a gente pega uma gripe, o nosso corpo faz de tudo, ele vai ao limite para colocar aquilo ali para fora. A gente fica com febre, transpira, fica com fraqueza, precisa de repouso, tomar muito líquido. Agora pensem nisso, mas em questão de energias. Energias invisíveis que envolvem todo o planeta. E que estão sendo renovadas. E por isso a energia ruim está sendo colocada para fora. Vocês podem ver o quanto os anos de 2018 e 2019 foram conturbados. Ano passado a gente teve eleições, brigas, facadas, gente perdendo amizade, virando a cara para parente. Teve tiro, porrada e bomba. E esse ano também, a gente teve conflitos ideológicos. Aquela violência toda no Chile, que tem gente que ainda acha bonito. Ameaças e várias outras coisas. Então é muita coisa acontecendo. Inclusive até o pessoal cristão defende aí que a gente está vivendo o apocalipse. Eu não vou dizer nada aqui que possa ofender ninguém. Se bem que hoje em dia é difícil, né? Só de respirar, Fendi, mas... Eu não vou falar o que eu penso sobre isso, porque eu tenho uma parte do público é cristã. E são cristãos de mente aberta. Porque só de se inscreverem em canais que abordam esse tipo de conteúdo, já mostra uma maturidade em ouvirem opiniões diferentes. No entanto, alguns acreditam em apocalipse. E eu não vou dizer nada contra, mas eu não acredito. Até porque várias correntes espiritualistas por aí têm outras interpretações do que seria o apocalipse. Para alguns é um conflito interno, né? Sobre o despertar. Para outros tem a ver com a própria transição planetária. E tem muitas outras. Então, qual delas estará certa? Mas, enfim, mesmo não acreditando, tem gente que está associando a isso. E quem sabe não estejam certos. Eu sempre prego o questionamento aqui. Enfim, eu fiz até um vídeo no começo do ano falando sobre isso, de muitos dizerem que é o apocalipse. Eu vou deixar ele no card, que vai aparecer aqui em cima, e na descrição também. Quem quiser dar uma olhada, que ele complementa bastante o que eu estou falando. Mas, como eu ia dizendo, 2018 e 2019 foram anos muito conturbados. E 2020 vai ser pior. Se preparem. A minha intenção aqui não é colocar medo, não. E sim o contrário. Tentar mostrar para o pessoal como se policiar, como ficar longe dessas tretas. Que é, se desligando totalmente. Diminua o acesso a redes sociais. Não assista mais jornais. Faça atividades ao ar livre. Passem mais tempo com a família. E acima de tudo, parem de discutir política. Apenas parem. Pelo amor de Deus. E se, por acaso, discutirem, que seja com respeito e tolerância. Com paciência, educação, respeite a opinião alheia. Ninguém é dono da verdade. E isso tudo não só para a política. Entendam, cada pessoa tem sua opinião. Não importa se ela se diz de esquerda ou direita. É isso que as pessoas não conseguem entender. Elas ficam apontando dedos e dizendo que o outro lado é mau. E o seu lado é o correto. Gente, para. Tem até espiritualistas sofrendo com isso. Um tempo atrás, aí o Divaldo Franco declarou que apoia o Bolsonaro. E teve um pessoal que ficou puto da cara. Deixou de seguir ele. Xingou, ameaçou. Vem com aquele papo de sempre, sabe? Nossa, como que um ser de luz, tão iluminado, que ajuda os outros, apoia o monstro desse... Meu Deus, não. E teve isso do outro lado também. A monja Coen declarou que apoia o Lula. E a mesma coisa aconteceu. Xingamentos, ameaças e... Gente deixando de seguir. Então aí a gente vê que o problema não está no lado político. Está nas pessoas. Está na intolerância. Na ignorância. Na alimentação do ego. De achar que o seu lado é o correto. E o outro é o errado. Por que não pode estar os dois lados errados? Ou melhor ainda, por que não pode estar os dois lados certos? Sabe, as pessoas admiram alguém a vida inteira. O Divaldo, a monja e vários outros. Eu só peguei esses dois como exemplo mesmo. A pessoa admira a vida inteira. Se espelha. É fã das pessoas. Acha que são seres iluminados, sabe? Aí basta saber que essas pessoas apoiam um político que a pessoa não gosta. Um político ou uma ideologia. Que, pronto. A pessoa se transforma magicamente em um monstro. Né, gente que fala. O quê? O Divaldo apoia o Bolsonaro. Quer dizer que ele me enganou a vida inteira. Aqueles trabalhos de caridade, todas aquelas bondades, era tudo falsidade. Então, como que uma pessoa tão iluminada tem uma ideologia dessa? Não, não. Deixando de seguir aqui agora. Ou. Aff, essa monja apoia o Lula. Não, vou deixar de seguir aqui agora. Não importa que ela pegue ensinamentos lindos e maravilhosos e não envolva política neles. Pra mim, apoia o PT não pode ser boa gente, não. Sabe? O problema não é a maioria ser de esquerda ou direita. O problema é a maioria ter um ego gigantesco. De querer sempre estar do lado do bem. E ver os outros como mal. Como o Léo Lins disse um tempo atrás aí. O problema não é a maioria ser de esquerda ou direita. O problema é a maioria ser imbecil. Esse é o problema. E muita gente agora deve ter se incomodado só de ouvir o nome Léo Lins. Ou por eu ter usado o termo imbecil. Sendo que eu só citei uma frase de outros. Tenho certeza que teve gente que se incomodou com isso. Mas continue assistindo. Se você se incomodou, esse vídeo é especialmente pra você. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso recentemente. Que não existe bem e mal. Só o que existe são pessoas com opiniões diferentes sobre o que é melhor. E quando essas opiniões se chocam, ninguém quer ouvir o lado do outro. É sempre eu tô certo e você tá errado. Sempre assim. Eu sou do bem e você é do mal. Acabou. Isso se aplica a outras áreas também. Eu citei espiritualistas como exemplo. Vamos citar, sei lá, artistas. Um ator, por exemplo. Tem lá um ator famoso, hipotético. Não tô pensando em ninguém específico, não. A pessoa é fã desse ator a vida inteira. Sempre acompanhou a carreira, o trabalho, admirou. Aí basta esse ator declarar que apoia um político X, que pronto. A pessoa deixa de gostar desse ator. Num piscar de olhos. Literalmente. Não consegue separar a ocupação da opinião política. Não, coloca tudo junto. Tudo no mesmo pacote. Mesmo que o cara seja um ator maravilhoso, sensacional, com vários prêmios, apoia um político. Tal não pode ser bom, então eu não acompanho mais. Tá faltando principalmente noção pras pessoas. Tem espiritualistas que eu acompanho, que eu sou inscrito, que não é só porque eu produzo o meu conteúdo que eu não posso acompanhar os outros também, né? E às vezes essas pessoas falam umas coisas tão maravilhosas. Esses dias eu vi um vídeo de um canal em particular, não vou falar o nome, óbvio. Dizendo que bem e mal não existe, que teoria de conspiração não existe. Para as pessoas pararem de focar nessas coisas. Porque a mente atrai a realidade e tal. Nada que eu já não tenha dito aqui no canal. E aí depois, nas redes sociais, a pessoa vai lá e posta um textão falando que o Bolsonaro é o Hitler. Meu, primeiro que faz diferente do que prega. E depois que tá nessa de Hitler ainda, viu? Pô, vai estudar um pouquinho de história, né? Dizer que o cara é despreparado, que o governo tá uma bosta, que ele é intolerante. Não que eu concorde com isso, mas a pessoa falar tudo isso é uma coisa. Agora, ficar comparando as pessoas com o Hitler, só porque não gosta delas, meu. Comparar com um dos piores monstros da humanidade. Só pra justificar a sua ideologia. Pelo amor de Deus. Faça-me o favor. Aliás, tem gente que compara até o Lula com o Hitler. Sir Gomes, Trump. Sabe, não é sobre uma pessoa em específico. Eu tô falando sobre essa coisa de comparar monstros horríveis. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung. Com líderes atuais, só porque não gosta deles. Esses caras foram monstros, sanguinários, genocidas. As pessoas banalizaram isso. Mas pra vocês verem que até quem prega mensagens bonitinhas, tá na polarização. E nem por isso eu deixo de seguir essas pessoas. É exatamente o que eu tô querendo dizer. Dá pra separar opinião política do trabalho espiritual da pessoa. Não precisa odiar ninguém por causa disso. Então quer ser de esquerda, seja. Quer ser de direita, seja. Quer ser isentão, seja. Quer ser em cima do muro, seja. Faça o que tu queres, acertudo da lei. Só pare de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo. E que só você tá certo e todos os outros estão errados. Que isso só traz conflito e alimenta o seu ego. As pessoas têm opiniões diferentes, simples. Na sua cabeça, cada um acha que tá fazendo o melhor. Que tá certo. Então tenham em mente isso. Quando a pessoa aparecer com uma opinião diferente da sua, não veja ela como errada. Vocês dois estão certos. Mantenham suas opiniões pra vocês. Nesse momento onde as energias estão fortes. Parem com essa mania de querer responder todo mundo. E você não vai mudar a opinião de ninguém, não. Só vai se estressar, só. Tem gente brigando com família, com amigos de infância, por causa de opinião política diferente. Quando, na verdade, quem manda no mundo de verdade é um grupinho que tá lá em cima. Que tão acima de esquerda e de direita. Os caras que controlam a porra toda. E que vão cair logo logo também. Podem anotar o que eu tô falando. Mas isso é outro assunto, já tenho vídeos no canal também. Mantendo o foco aqui embaixo, se uma pessoa apoia o Bolsonaro, é porque ela acha que ele é o melhor. Ou pelo menos que os outros são muito piores. Não é porque é fascista, não. Esse pensamento tem que parar. Se a pessoa apoia o Lula, é porque a pessoa acredita nele. Ou pelo menos acredita que o outro lado é muito pior. Se a pessoa vota no Taciolo, no Ciro, na Marina, no... No Amoedo, no Eymael. O Demócrata Cristão. É por achar que aquilo ali é o melhor. Ou pelo menos que os outros são muito piores. Simples. Todo mundo quer o melhor. Então pra que desprezar os outros pela opinião política? Meu Deus. Pra que acompanhar o trabalho de uma pessoa, seja no meio espiritual ou no meio artístico? Ou em qualquer meio que for. Pra que admirar a vida inteira? E deixar de admirar em alguns segundos, só porque a pessoa tem uma opinião política diferente? Pra quê? Nossa Senhora. Relaxa. Parem de ver os outros como vilões. Porque às vezes nesse processo, nós mesmos acabamos nos tornando os vilões. Cuidado. É sempre tudo em função de querer combater o outro, porque o outro representa o mal. E às vezes, pra isso, os fins justificam os meios, né? Diego Hipólito, que o diga. Tem gente que não percebe como, por exemplo, a lógica do bandido bom é bandido morto. Da direita. Não tô falando de toda direita, porque tem... os liberais, os conservadores. Você vê que tem polarização até dentro da polarização. Mas, só pra dar um exemplo, essa lógica do bandido bom é bandido morto, geralmente é associada com a direita. É a mesma lógica de quando alguém diz que um fascista bom é fascista morto. Ou que lugar de fascista é na ponta do fuzil. Primeiro que essas pessoas não são de fato fascistas, né? Já é um termo que banalizaram e... Hoje em dia, fascista é simplesmente quem discorda. Mas, quando a pessoa diz isso... Pra outras coisas também, quando se diz que racistas têm que morrer, homofóbico tem que apanhar, as pessoas não percebem como é a mesma lógica do bandido bom é bandido morto. A mesmíssima lógica. Só muda o alvo e o lado. Só isso. As pessoas dizem que estão combatendo o ódio em ambos os lados. Mas faz isso com mais ódio. E é uma extensão do mesmo ódio. Não tem ódio do bem. Tem até algumas sátiras aí, né? Algumas páginas com esse nome. Ódio do bem. Eles tiram lá vários prints do pessoal que se diz contra o ódio pregando ódio. É sensacional. Mas Einstein já dizia, não se resolve um problema com a mesma mentalidade que o criou. Eu vou dar um exemplo aqui agora que eu vou pegar pesado. Uma galera aí não vai gostar não, mas escutem até o fim. Quando você vê um animalzinho sendo maltratado. Muitas vezes as pessoas desejam que quem maltratou seja morto da pior forma possível, torturado, que passe pelas piores coisas que alguém pode sequer imaginar. A pessoa que deseja tudo isso é pior ou melhor que ela? Muita gente vai responder que melhor, porque a pessoa só está desejando e a outra está fazendo. Aí é o ego agindo. Já vem o ego sempre para justificar, sempre com respostas prontas. E diz, Mas não, ele que começou? Ele que está errado. O animalzinho é indefeso, tadinho. Um crápula desse tem que morrer mesmo. A energia é a mesma. Não importam as circunstâncias. Ao invés de desejar o mal, ou como acontece em muitos casos, fazer justiça com as próprias mãos, ao invés disso, mostre amor para a pessoa. Faça o que Jesus faria. O que leva as pessoas a cometerem certas atrocidades é a ausência do amor. E você, agindo com ódio, você só está colocando essa roda para girar. Você perde a moral para falar sobre o outro. Então o meu conselho é esse. Parem de responder ódio com ódio. Primeiro, procurem se informar. Porque geralmente a mídia faz a gente amar as pessoas erradas e idolatrar quem não merece. E dependendo da sua ideologia, se de esquerda ou de direita, com isso que eu falei agora, veio à sua mente pessoas específicas. Não está certo? Então, parem com isso. Se você é de esquerda, pare de odiar a direita. Se você é de direita, pare de odiar a esquerda. Entenda que todos querem o melhor, mas discordam do que realmente é melhor. Aí você vai falar, ai Júnior, mas isso é difícil. Não dá para tolerar um bolsominion. Não, não dá. Com essa gente não tem diálogo. Ou o contrário, não dá para falar com petista, não. Se você está pensando isso agora, reassista o vídeo. Quantas vezes puder até... Até a ideia fixar na sua mente. Eu sei que é difícil. Caso contrário, um vídeo como esse aqui não seria necessário. Mas a maioria nem tenta. Às vezes a pessoa tem uma opinião política diferente da sua, mas ela faz caridade, ajuda os outros, só faz o bem. Então eu vou reforçar a dica que eu dei lá no começo. Se desliguem de redes sociais. Não completamente, porque eu sei o quão difícil é. E também porque tem muita coisa boa nas redes sociais. Depende do que você segue. Mas diminuam muito. E parem de ver noticiários. Acessem sites como o Só Notícia Boa, que o próprio nome diz do que se trata. E acima de tudo, parem de discutir política. Tentem ao máximo. Se não conseguirem, pelo menos, discutam com respeito, tolerância e calma. Parem de demonizar quem discorda de você. Parem de demonizar o presidente. E presidente... Eu não digo Bolsonaro, não. Digo o cargo de presidente. Quem quer que esteja lá. Passem menos tempo culpando o governo. Passem mais tempo revendo seus próprios pensamentos e ações. Lembrem-se de que a mente cria a realidade. Lembrem sempre disso. Senão a pessoa fica sempre se achando o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E passa a ver o resto do mundo como errado. Isso alimenta o ego. Causa conflitos. E de conflito, a gente já está cheio, né? Como eu disse, isso vai aumentar em 2020. No entanto, seguindo as dicas que eu dei, além de, claro, meditar e amar o próximo e respeitarem todos, vocês fazendo tudo isso já vai tornar muito mais suportável, pelo menos para vocês, passarem por essa transição. Vai ser como se ativassem um campo de força, uma barreira. Outras opções incluem se enfiar dentro de uma caverna, ir morar num templo budista, um monastério, entrar em coma, entre outras. Mas eu acredito que todos que estão assistindo o vídeo queiram manter a vida que já tem. E é o ideal mesmo. Vocês só precisam mudar a vibração para paz e amor. Só isso. E entender que os outros não são maus. Só pensam diferente. Ou não tem muito amor no coração, mas odiá-los não vai ajudar em nada. Não vai. Não é solução. Só vai piorar. E fazer de você uma pessoa igual. Então, amem. Essa polarização a longo prazo vai trazer coisas boas. A direita tem ideias boas e ruins e a esquerda tem ideias boas e ruins. Se a gente juntar isso e sobrarem só as ideias boas de ambos os lados, isso vai ser muito benéfico. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Só para finalizar aqui, eu queria avisar vocês que eu vou ficar um tempo sem postar vídeo. Vou tirar umas férias aí. Então, lá para a metade ou para o fim de janeiro, eu volto com os vídeos. Eu começo aquela série nova da história do exoteirismo, que tem um monte de gente cobrando. Eu só estou avisando isso para o pessoal não pensar que o canal acabou ou que eu morri. E nesse meio tempo eu vou atualizar várias coisas no canal e também... Eu vou avisar nas redes sociais também para quem não estiver vendo esse vídeo e é isso. Gratidão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.